Oi gente do Certo, chegando para mais um vídeo, fala aí Ale e a oficial Vanessa Camargo e Dado Alabela surgem trocando carinhos em retiro espiritual. A cantora Vanessa Camargo e seu suposto namorado, o atordado aparecem pela primeira vez juntos durante o festival Aila Música Medicina, evento que acontece em Goiás. Nesse sábado dia 16, os dois surgiram em um vídeo. O evento, uma espécie de retiro espiritual, é realizado para ajudar na cura do planeta. É isso que defendem os organizadores. O festival começou no dia 14 e vai até dia 17 de julho em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, um lugar que é conhecido por suas energias místicas. O retiro espiritual reúne artistas e indígenas em apresentações, meditações, ecologia, yoga, práticas culturais e espirituais. A ideia é exaltar a natureza e prezar pela preservação do planeta, segundo eles. Sem bebidas alcoólicas, sem drogas, sem sofrimento animal, pela vida, respeito e união, diz a descrição do evento que começou na última quinta-feira e vai até domingo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!